Eu sou Elizabeth Pinto, sou nutricionista, sou coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição. Estamos aqui hoje para receber os nossos alunos que vêm pela primeira vez para a faculdade. É um dia muito especial para nós, estamos aqui a conviver com eles e esperamos que isto marque o início de um percurso que seja uma boa caminhada para eles e que os preparem para o mundo profissional. Legenda Adriana Zanotto